Vai, vai, vem! Logo eu! Você quer, você quer, você quer, hein? Você quer que eu te pegue de jeito? Quer que o negão te catuca? Quer uma botada na chota? Quer uma botada na bunda? Senta no colo do preto, vem que o negão te machuca Senta no colo do preto, senta, vem que o negão te machuca Você quer, você quer, vem, vem Você quer, você quer, senta Você quer, você quer, vem Você quer, você quer, senta Você quer que eu te pegue de jeito? Quer que o negão te catuca? Quer uma botada na chota? Quer uma botada na bunda? Senta no colo do preto, vem que o negão te machuca Senta no colo do preto, senta, vem que o negão te machuca Você quer, você quer, vem, vem Você quer, você quer, senta Você quer, você quer, vem Você quer, você quer, senta Vai se machucar Vem! 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 Você quer, hein? Você quer, você quer, você quer, hein? Senta, vem! Logo eu! Você quer, você quer, você quer, hein? Você quer que eu te pegue de jeito? Quer que o negão te catuca? Quer uma botada na xota? Quer uma botada na bunda? Senta no colo do preto Vem que o negão te machuca Senta no colo do preto Senta, vem que o negão te machuca Você quer, você quer, vem! Você quer, você quer, senta! Você quer, você quer, vem! Você quer, você quer, senta! Você quer que eu te pegue de jeito? Quer que o negão te catuca? Quer uma botada na xota? Quer uma botada na bunda? Senta no colo do preto Vem que o negão te machuca Senta no colo do preto Senta, vem que o negão te machuca Você quer, você quer, vem Você quer, você quer, senta Você quer, você quer, vem Você quer, você quer, senta Vai se machucar Senta, vem